Uma discussão por causa da rede Wi-Fi terminou em tentativa de homicídio na noite do último sábado, em Araguaína. O caso foi no bairro Jardim Belo, na Rua das Mangueiras, por volta das 18h. Segundo informações da Polícia Militar, o morador da rua teria ficado inconformado com a decisão de um casal de vizinhos que se recusou a passar a senha da internet. As vítimas da tentativa de assassinato são um homem de 28 anos e uma mulher de 19. O homem disse para a PM que eles estavam em casa quando o vizinho apareceu na porta reclamando da falta de senha e dizendo que o casal estava sovinando a internet. O suspeito estava armado com uma espingarda de fabricação caseira. Durante a discussão, o vizinho atirou duas vezes e acabou atingindo de raspão a perna da mulher. O homem de 28 anos não ficou ferido. Depois dos disparos, o suspeito fugiu. A PM disse que fez buscas na região, mas não conseguiu localizá-lo. A jovem baleada foi levada ao Hospital Regional de Araguaína pelo SAMU e está fora de perigo. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Pediu o Wi-Fi há alguns dias para trás e eu não arrumei para ele que a minha mulher estuda. A internet fica meio lenta. Aí eu não arrumei. Aí do Wi-Fi ele veio e me atirou um tiro assim. Aí atirou e acertou na perna da minha esposa. Bala da dente. Só cargíssimo mesmo. Mas ele tentou atirar em você também? Atirou. Ele atirou a primeira vez mesmo. Ele atirou. Só vendo pra você. Atirou e correu e depois ele veio de novo. Mas ele já perguntei tanto a moça no você? Não, ele nunca tinha ameaçado em nós não. Não conseguiu falar. Primeira vez? É a primeira vez que ele vem aqui e me pede de comer. Nós damos de comer para ele aqui. Eu deixo ele de comer para ele direto. Na hora que ele me pede, o que ele me pede é que eu arrumo, emprestado, usado mesmo. Aí ele veio hoje com esse trem e eu não aguento. Nem vexa com ele não tem, graças a Deus. Eu comprei aqui essa casa tem uns nove meses. Comprei aqui e mudei para cá. Chegou e só me falou, tu está me sursinando no Wi-Fi e já foi atirando. E atirou mesmo. Ele acertou na minha filha, na minha pequenininha, só foi Deus mesmo, desagido. Porque a minha neném estava na frente. Ele acertou na perna da minha. Mas ele não iam para onde ele ia atirar não. Positivo. Recebemos um chamado a princípio de vítima de disparo de arma de fogo. A equipe deslocou o local, localizou a vítima. E ela relatou, para espanto nosso até, chamamos estranho, que o vizinho seu teria solicitado o Wi-Fi dela, a senha. E após a recusa, ele efetou um disparo, principalmente de uma espingarda. Foi assinado o SAMU, socorreu a vítima. Fizemos intensas buscas lá na região, região de difícil acesso. Então, até o momento, não localizamos o autor do disparo. Mas ainda estamos em diligência, estamos com o levantamento de informações para localizá-lo. Então, logo localiza e devemos deslocar a DP de flagrante para apresentá-lo pelo crime maior cometido por esse indivíduo.